Nada de moleza. Elas atiram de fuzil. Sobem com o helicóptero em movimento. Laês e Maria Augusta entraram juntas para a Academia de Polícia Civil há cerca de dois anos. Agora as duas lutam pelo mesmo objetivo. Estão sendo treinadas e querem provar que são capazes de ficar na Coordenadoria de Operações Policiais Especiais. A COP da Polícia Civil presta apoio para outras delegacias do Estado. Os policiais geralmente são chamados para atender as operações de risco. Nós duas somos capazes de ficar. Nós temos habilidades diferentes dos homens, mas somos capazes de ficar aqui sim. Laês e Maria Augusta trabalham em delegacias comuns da Polícia Civil. Começaram a ser treinadas para a COP há pouco mais de um mês. O treinamento exige disciplina, técnica, capacidade física, força e concentração. A gente ainda vai treinar bastante até que chegue no nível dos meninos para que possamos ficar. Aqui não tem diferença de homem para mulher. Para fazer parte da equipe da COP precisa ser um bom operador. Se elas ficarem, elas terão que usar todos os equipamentos necessários durante as operações. Só o colete balístico chega a pesar 20 quilos. Elas não têm a capacidade física dos demais operadores, mas elas se sobrepujaram em outros aspectos, como na inteligência, como na agilidade, nas técnicas que foram ensinadas a elas, elas foram plenamente aprovadas. Há quase três anos, a equipe da COP é composta só por homens. Mas agora, se depender dos companheiros, as duas já estão com a vaga garantida. Para a opinião de todos os integrantes da COP, elas têm capacidade de permanecer aqui. Essa decisão não cabe à COP, cabe ao delegado-geral. Se o delegado-geral achar por bem que elas devam ficar, elas vão ficar.